Não sei por que essa vontade de chorar, só queria ter vontade de fazer meu trabalho, fazer exercício diariamente, me alimentar bem, fazer skincare pela manhã, pela noite, conseguir limpar e organizar minha casa, minha cabeça, ter tempo pra terapia, ter vontade de sair com as minhas amigas, me alimentar bem, pra isso eu preciso ir na feira, semanalmente, quem sabe plantar uma horta, pelo menos ir no mercado toda semana, vai, ter tempo pra comprar um pãozinho fresquinho todo dia, ia ser perfeito, ser uma filha presente, me encontrar mais com meu irmão, ver meus soros, porque eu sou casada, né, encontrar mais nossos casais de amigos, ser uma parceira legal, se interessar pelos assuntos do meu marido, estar disposta pra namorar, mesmo com um bebezinho em casa, Queria ir ao cinema, aproveitar os dias de sol na rua, os dias de frio dentro de casa, atualmente eu queria tempo pra assistir a minha série inteira no domingo, mas eu queria também aproveitar os domingos pra almoçar fora, queria cozinhar minhas comidas preferidas em casa, isso, isso sendo uma mãe presente, amamentando, dando banho, preparando comidinha, dando as refeições, trocando fralda, brincando e educando meu bebê, que daqui a pouco já não é mais um bebê, não sei por que você tem vontade de chorar, Então, vamos lá, vamos lá.